Todo dia você aproveita as super ofertas que você encontra no açaí. Tá sempre cheio, né Luiz? Sim, além das promoções do Shop Tour, tem a super oferta do dia. Oferta do dia e também durante a semana, vamos dar um exemplo aqui no palmito. Palmito de pupunha cultivado, da marca CUT Verde. Ele vem amarrado de 3 vidros e 300 gramas por R$ 4,50 amarrado com 3. O extrato de tomate marca? Marca Évia, lata de 4 quilos por R$ 5,79 a lata de 4 quilos. E todos os dias você encontra super ofertas aqui no açaí. Vamos falar da parte de frios? Sim, presunto cozido sadia, com capa de gordura, vendemos em peça. O preço é por quilo, R$ 4,69 o quilo. No açaí você encontra tudo para padaria, bar, lanchonete, pastelaria, restaurante, pizzaria, cantina escolar. Sim. O nosso amigo dogueiro também vem pra cá se abastecer, né? Vem porque encontra qualidade e variedade e preços baixos. Chester. Chester da marca Perdigão, vendemos em peça, o preço é por quilo. R$ 5,70 o quilo. E aqui você vai encontrar tanta variedade, inclusive na seção de hortifruti. Sim, tem uma variedade enorme de hortifruti grangeiro. E todos os dias tem produtos fresquinhos, né? Sim, aqui tem a parte de frios e laticínios e tem a parte também de merceria. Completa. Então você que comercializa produtos, né? A transformação de alimentos, venha para o açaí. Por exemplo, quem faz hambúrguer, tem várias caixas e marcas. Vamos falar da Perdigão. Da marca Perdigão, o hambúrguer vem com 36 unidades de 56 gramas. A caixa por R$ 4,85. A caixa com 36 unidades. E aproveite, olha, porque funciona de segunda a sábado, das 8 às 20, domingo e feriado, inclusive agora no dia 3, até às 14 horas, tá? Aqui é a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927, na Casa Verde. O telefone aqui? 3, 9, 5, 5, 10, 29. Açaí. É isso aí.